Nascimento Livre de pensamento Sim Nascimento anda todo dia No caminho da periferia de sua mente Pensa, sou um sujeito honesto, decente Trabalhador Feliz de nascimento Doutor Livre de pensamento Sim Um dia nascimento, outro dia, outro dia Outra data, outro mundo, outro universo Outro país, outras pessoas Outro planeta, outros lugares Você não viu o mundo todo Parece a mesma coisa Num ciclo cada vez mais veloz Livre de pensamento Um dia nascimento, outro dia, outro dia Um dia nascimento, outro dia, outro dia Um dia nascimento, outro dia, outro dia Outro mundo, outro dia, outro dia, outro dia, outro dia Outro mundo, outro universo, outro país, outras pessoas Outro mundo, outro dia, outro dia, outro dia, outro dia Outro planeta, outros lugares Outro planeta, outros lugares Você não viu o mundo todo Parece a mesma coisa Eu já não sinto cada vez mais veloz De pensamento Eu já não sinto cada vez mais veloz Eu já não sinto cada vez mais veloz